Tem uns detalhes do caso de um motoboy que foi assaltado aqui na capital. Mais um motoboy trabalhando, vejam só a cena. Camarada trabalhando, passando o dia todinho, nos fazendo bem, né? Entregando, olha só o rapaz, o rapaz, com a bolsinha nas costas, dois elementos, ó, armados, param o rapaz, tomam a moto, anuncia um assalto e protagonizam todo esse acontecimento que vocês estão vendo agora. Eu estou ao vivo com o Betinho Nascimento, que vai trazer os detalhes dessa história. Betinho, isso foi aonde e o que é que levaram do motoboy? Tribuna Livre Olha, Bruno, lamentavelmente mais um motoboy que tem o seu veículo, a sua ferramenta de trabalho levada aqui em João Pessoa. Infelizmente, infelizmente, mais um que passou por essa humilhação e o risco até de morrer. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a toda. Paraíba, isso foi na rua José Faustino Cavalcante, aqui na capital paraibana, no Pedro Gondim. Esse assalto foi registrado ontem à noite, o relógio marca aí 8h47 da noite, né? Esse local é bem próximo ali ao Dede, ali à Vila Olímpica. E dá para observar o momento em que dois indivíduos estão aí, 8h48 da noite, caminhando pela rua, eles aparecem correndo e já indo em direção ao motoboy. Um está com a camisa listrada, o outro está com a camisa do Flamengo, número 9, torcedor do Flamengo, rapaz. Ao invés de estar torcendo pelo clube aí, está nas ruas com a camisa, infelizmente, realizando assaltos, realizando crimes. Eles abordam o motoboy, o motoboy fica desesperado, coloca as mãos para cima, com a bag nas costas, capacete na cabeça, mais um dia de trabalho, de suor, para levar o pão de cada dia para a família dele. Acaba sendo assaltado, os caras pegam a motocicleta, levam a moto, e o motoboy não tem o que fazer. É, lamentar, inclusive ele sai falando, acho que deve estar ali falando, poxa, perdi minha moto, perdi minha motocicleta. Se você de casa conhece esse motoboy, fala comigo, pode ser através do meu Instagram, meu Instagram, repórter Betinho, ou através do contato da TV Arapuã, para a gente fazer uma matéria com ele, para a gente saber se ele tem rastreador, se não tinha, para a gente divulgar a moto dele aqui, a placa e tudo mais, para que a gente consiga localizar o mais rápido possível. Então, se você conhece, se você é um motoboy que foi assaltado aí, fala com a gente, a gente está à disposição aqui para você, para dar esse suporte. Nesse momento, a gente sabe que a polícia vai dar o suporte por um lado, e a gente divulgando vai dar por outro lado aqui. Lamentavelmente, esse assalto aconteceu ontem à noite aqui em João Pessoa, no Pedro Gondi, e mais um motoboy aí que teve a sua moto levada, e como eu disse, é a sua ferramenta de trabalho com a moto, que ele consegue levar o pão de cada dia para a sua família. Até o momento, a moto não foi recuperada, nem os indivíduos foram detidos. Só que eu sempre digo, quando tem essas filmagens, quem conhece, reconhece. Quem conhece esses dois, vai reconhecer aí através dessas imagens, vai assinar a polícia, e a prisão vai dar certo, a casa vai cair com o teto e tudo, e a vassourada vai passar, e a gente torce para que a motocicleta seja recuperada, intacta, para que o profissional, para que o motoboy consiga ela mais uma vez, para realizar o seu trabalho. Ele sai ali desolado, rapaz, sai desolado, caminhando, com uma pega nas costas, sem nem ter o que fazer. Os caras foram lá, levaram a moto e fugiram com o destino ignorado. No Pedro Gondi, meu gente, esse motoboy aqui, o rapaz poderia estar indo deixar o lanche de alguém, o remédio para alguém doente. É um rapaz que deve ter a sua motinha financiada, parcela por parcela, trabalhando para pagar. É um rapaz que, de noite, 8h48 da noite, estava trabalhando, trabalhando. Enquanto isso, dois marginais, duas almas cebosas, perambulando pelas ruas. Agora isso pega a moto, sai dando cavalo de pau aí, a dando de frente, não vou nem desejar com o caminhão, mas com o posto desse aqui de concreto, para que os dois fiquem estirados lá no chão. É o meu desejo, de verdade. Não vou aqui, é o meu desejo. Na hora que sair, sair dessa de frente com o posto, e os dois ficassem lá estirados, era o meu desejo, de verdade. Para não ir nem para o hospital, para não ter que ocupar a vaga. Não é capaz de ser covarde desse jeito. Pegaram um rapaz, um pobre trabalhador, pobre, um trabalhador, ganhando o pão de cada dia. Olha aí, chega um rapaz e sai de um norteado, baixa a cabeça e sai andando. Isso é realidade diária. Alguém já foi assaltado hoje. Alguém vai ser assaltado daqui a pouco, amanhã, depois. Porque os caras montam, é toda uma estrutura, é toda uma logística, né? Os caras montam, eles conseguem ali estar fazendo valer esse negócio. E, gente, três homens foram presos, suspeitos de tráfico de drogas à noite de um...